Olá, muito bem, ótimo dia para você, ouvinte da Mais FM, agora 10h30. E a gente volta a falar dos impactos das chuvas na cidade, aqui em Nova Serrana. E para isso a gente recebe agora aqui no estúdio da Mais FM, o secretário municipal de desenvolvimento urbano, Ed Wilson. Olá, Ed Wilson, bom dia, seja bem-vindo aqui à Mais FM. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui falando na rádio FM, na Mais FM. Uma saudação a todos os ouvintes e viemos aqui falar sobre o panorama geral das chuvas e dos trabalhos da secretaria perante esse desafio. E qual é o balanço para hoje, secretário? Olha, nesse primeiro dia de estiagem a gente já está fazendo todo o planejamento a respeito de manutenções de vias, tapa-buraco, essas questões, com a prioridade aqui na Carmen Duarte, próxima rodoviária, que tem muito fluxo de veículos. Então a nossa prioridade agora será as vias com maior fluxo de veículos para depois, no período já de estiagem, a gente começar a manutenção nos bairros. Tá certo. E tem alguma região que é considerada mais difícil de fazer por enquanto? Se algum cidadão vê determinada coisa ali, algum problema, pode saber que por enquanto não vai ser... É, problemas em costas são difíceis de resolver nesse momento, porque a gente precisa de tempo firme para poder trabalhar, né? Às vezes precisa fazer uma obra mais específica. Então a gente tem atendido várias emergências, tentando fazer junto com a Defesa Civil alguns paliativos só para que o estrago não se agrave, mas a população pode ter certeza que, findando o período chuvoso aí, a gente já vai fazer todo esse trabalho de reparo, ou de reparo ou de novas obras necessárias para poder fazer o escoamento de chuvas. Perfeito. E assim, só para a gente ter uma ideia do tamanho da equipe, quantas pessoas hoje estão trabalhando pela Secretaria aí na cidade? A Secretaria de Obras, ela tem uma equipe muito diversa entre limpeza, pedreiro, cerveza. Então todos os profissionais da Secretaria de Obras estão voltados hoje para a manutenção de chuva. Então são cerca de 300 funcionários, né? Então a gente tem diversos problemas, desde, às vezes, algum problema nos prédios, né? Onde, por exemplo, está funcionando o PSF, a UBS, então tem equipes de manutenção para poder sanar esses problemas e também na rua aí, trabalhando para poder atender esse desafio aí. Seja com desentupimento de bueiros, seja com... e apoio também à Defesa Civil, que também está enfrentando aí um desafio enorme. Tá certo. Você tem uma ideia assim, uma média do número de atendimentos por dia dessa equipe? Olha, a gente tem uma média aí de ligações, mais de 100 entre segunda e terça-feira, né? Mais de 100 ligações. E a gente tem mapeado todos os pontos para poder já fazer os reparos. No período que está chuvoso, que não tem jeito de fazer algum trabalho, a gente aproveita esse tempo para fazer visita e já deixar mapeado para poder tratar. Nós sabemos de problemas no bairro Dourado, Fausto Pinto, Mariana Martins, no Santa Terezinha, Cidade Nova, aqui na região central. Então, assim, alguns pontos mais próximos também às APPs têm gerado também algum problema e a gente, tão logo que passar o período chuvoso, vai tratar esses pontos de forma mais incisiva, né? Que aí não é um paliativo, são obras específicas. A gente teve um problema aí no corpo do aterro, do barranco ali da ponte, ali perto da próxima padaria mundial ali na Verador Gés Martins, mas não é problema na estrutura da ponte, a estrutura da ponte está intacta, está tudo bem e amanhã cedo a gente já começa ali uma estrutura de gabião para poder fazer essa contenção para não ter nenhum problema. A gente tem um problema ali também na ponte ali da rua... da rua... no bairro São Sebastião ali com a Palestina, que a gente está tratando agora também. muito desse problema também influência de uma rede de esgoto da Copaz, a Copaz também está tratando o problema lá no local, para que a gente possa tratar e não ter problema. Pois é, ou seja, quando é uma coisa que não diz respeito ao município, aí, obviamente, vocês também... Existe uma comunicação com órgãos como a Copaz, a CEMIG... Exatamente. Existe essa comunicação? A gente também teve problema com árvores deitando em redes da CEMIG, então ela deu também essa atenção para a gente. para que a gente possa fazer essa retirada de árvores, que também poderia trazer mais problemas. Pois é, queria então que a gente reforçasse o alerta, secretário, para quem mora em ponto de encosta, com um lugar favorável ao deslizamento, né? É crucial atender o pedido da Defesa Civil de evacuação da residência, levar seus pertences. A Prefeitura tem vários pontos de apoio. A gente está fazendo aí um trabalho primoroso no sentido de apoio às famílias, em locais bem adequados para poder passar pelo menos esse período chuvoso aí, para a gente poder, para a pessoa poder ter tranquilidade, depois voltar para o seu lar. Isso. Quem puder também ajudar com donativos, é muito bem-vindo para que a gente possa atender essas pessoas. Então, seguir as orientações da Defesa Civil, procurar abrigo, se tiver um parente também próximo, mesmo que você não tenha recebido orientação da Defesa Civil, mas se você está na dúvida, ou ligue na Defesa Civil, ou procure um parente mais próximo para poder fazer essa segurança. Queria ressaltar também, pedir encarecidamente, quem se locomove para a Zona Rural e puder ficar na sua residência na Zona Rural, porque temos muitos pontos de alagamento na Zona Rural, atoleiros, e a gente só vai conseguir resolver isso quando der uma enchiagem um pouco maior, para poder trazer trafegabilidade nas vias rurais. Então, qualquer pessoa que tiver condições de ficar em casa, fique em casa pelo menos até passar esse período, pois tratar todas as estradas rurais ao mesmo tempo é um trabalho praticamente impossível. Nós temos zonas, regiões baixas, que praticamente nós temos um quilômetro intrafegável, então a gente está com uma situação muito delicada nessa questão da Zona Rural. Então, quem puder ficar, ou às vezes precisa se locomover, mas puder ficar em Nova Serrana, pelo menos por um período, até que a gente possa fazer esses paliativos, que estão logo em fevereiro, está aí também, em março já é o período de estiagem, que a gente vai arrumar todas as estradas do jeito que o povo já conhece que a gente faz. Bacana. Inclusive, eu vi uns vídeos aí por esses dias de muitas chuvas e tal, o pessoal da Zona Rural, que hoje com o celular todo mundo tem a câmera, o pessoal filma, quando não é a própria pessoa que filma narrando a situação com a qual ela está insatisfeita, é alguém ali à volta que faz esse registro. Ontem mesmo eu vi alguns vídeos em Zona Rural, alguns até de outros municípios, mas a situação se aplica a todos. Ah, sim. Toda a região está com muita lama na Zona Rural e tal, as pessoas fazendo vídeo, reclamando, xingando o governo local, seja de qual cidade for, dizendo, ah, estamos aqui tudo atolado aqui, não tem como passar e ninguém vem cá fazer nada, não vem cá tirar o carro, não vem cá tirar o caminhão, nem o ônibus que está aqui atolado. É que nem o senhor falou, né? Não adianta fazer isso num período chuvoso, cheio de lama e com barro, não tem como, né? É, até porque, por exemplo, o material utilizado é cascalho ou escória, então está todo mundo querendo escória, então a gente tem tratado alguns pontos aí de maior emergência, mas ao mesmo tempo a gente tem que tratar os pontos aqui na cidade, então assim, eu peço quem puder, obviamente, eu sei que cada um tem sua luta, tem sua labuta do dia a dia, mas quem puder de reduzir essa locomoção aí, pelo menos nesse período vai ajudar bastante para que a gente possa romper isso juntos, que eu sei que a gente vai sair dessa, a pessoa pode ter certeza que a prefeitura, todos os funcionários, prefeitos, defesa civil, secretaria de saúde, assistência social, pessoal está trabalhando em prol de salvar vidas, né? Os materiais, os bens materiais, a gente vem tratando, mas o momento agora é de pensar na vida das pessoas, né? Sempre é, né? Mas agora, cada vez mais, né? Exatamente. E tem uma estimativa já, Ed, da sua pasta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Nova Serrana com relação aos custos, aos investimentos, aos prejuízos propriamente ditos, decorrentes desse período chuposo desse ano? Estamos fazendo um levantamento junto com a Defesa Civil para fazer um... porque a Defesa Civil faz um lançamento desses prejuízos junto a um sistema de Defesa Civil do Brasil, no nacional, estamos fazendo um levantamento ainda para poder ter um número mais exato. Mas eu creio que a gente pode falar aí na casa dos milhares de reais, uma vez que só a operação está para o buraco, a gente pode... já é um custo alto, né? Certo. Então, obras estruturantes, eu já... a gente já identificou vários pontos que tem que fazer gabião, fazer contenção das encostas imediatamente, ali próximo ao bairro São Sebastião, ali próximo à prefeitura, vários pontos que a gente precisa já fazer o gabião de imediato. Nessa ponte da rua... da rua Palestina tem que fazer também, igual eu falei também da Geas Martins. Então, a gente percebeu que o investimento também feito ali da próxima trilâmida ali até a ponte de Geas Martins também deu muito resultado. Então, a gente procura... a gente tem procurado tanto resolver em... já está identificando os problemas pontuais, mas também estamos trabalhando na linha dos problemas macro, né? Que a gente precisa trabalhar na macro drenagem do município, fazer contenção de cheias nas cabeceiras. A gente tem um problema ali muito grande na região do Veredas da Serra, porque o nível do Ribeirão é praticamente o nível das casas, então não precisa de uma chuva. Basta chover na cabeceira para que as pessoas enfrentem problemas. Então, a gente sabe desse problema. Vamos fazer agora revisão de projetos trabalhando na busca de recursos para poder sanar esse problema. vocês puderam perceber próximo ali do bairro Veredas também, na 262, o acúmulo de chuvas ali, porque toda aquela bacia, ela vem lá do Sunset ali, atravessa por trás do Veredas para poder... Então, é uma contribuição de chuva muito grande. Ali a gente tem a contribuição de chuva do Jefferson também, muito grande de chuva. Então, assim, os pontos a gente já identificou e a gente está trabalhando em recursos para poder fazer obras nesse sentido. inclusive, a gente já vai fazer algumas obras agora inicialmente, a gente vai fazer uma nova travessia de concreto ali no bairro Veredas para ter mais vazão, fazer um... A gente conseguiu a licença para poder fazer um desastoreamento maior do Ribeirão. Então, logo passar o período chuvoso, já são mais obras para a gente poder fazer e para tentar minimizar os transtornos que a população passa. Eu queria dizer, olhando nos olhos aqui da população, de que pode ter certeza que o prefeito, a Secretaria de Obras, todos os secretários têm trabalhado incansavelmente para minimizar nesse primeiro momento. E pode ter certeza que vamos trabalhar muito na hora que for oportunidade, que tiver o tempo firme, para que isso não se repita, mas caso se repita também, com ainda menos danos para um futuro aí próximo. Tá certo. Obrigado, secretário. Vamos aproveitar também e reforçar o telefone de contato, pelo qual a população pode fazer essas solicitações? Sim, é importante ligar para a gente, pode, mesmo que não dê para arrumar agora, mesmo que você tenha consciência também que não dê para arrumar agora, mas informa para a gente, para a gente mapear. Então, ligar no 3226 9076, que é um canal direto com a Secretaria de Obras, passar endereço, telefone de contato, que pode ter certeza que você terá um retorno para a gente avaliar o problema e tentar já planejar uma solução. Temos aí muitos problemas mapeados, mas para resolver o problema, a gente tem que mapear o problema, né? Então, conta aí com a população também no sentido de quem puder ajudar, ajude com donativos, quem puder ajudar, ficando, população rural, puder reduzir a locomoção, pelo menos nesse período, para que a gente possa ter tempo de arrumar as estradas, a gente agradece também. E saiba que estamos trabalhando dia e noite, 24 horas por dia, para poder reduzir problemas. A partir do... agora a gente vai ter um período aí de estiagem, hoje então já tem operação tapa-buraco, nós vamos trabalhar sábado também, então qualquer sol que vier aí, a gente já vai tentar minimizar esses danos. Nós temos obras aí programadas aqui na Carmen Duarte por volta de março também, né? A gente vai resolver esse problema de drenagem aqui também, que o pessoal sabe que tem nessa Carmen Duarte aqui próximo ao Planalto, no Planalto, próximo não, né? No bairro Planalto, para que a gente possa não ter mais esse tipo de problema, né? E outras avenidas, Avenida Itália, nós sabemos ali no horizonte do problema que enfrenta, a licitação também, aí vai ser no início de fevereiro, então, fim de fevereiro, a gente está fazendo todo o recapiamento da Avenida Itália e mais obras aí pela cidade para poder minimizar os impactos das chuvas tanto hoje quanto no futuro. Tá certo, então aproveitando aqui para reforçar o telefone que o secretário acabou de informar, que é o telefone para contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Nova Serrana, 3226 9076, você liga, passa as informações de onde você mora, qual é a situação do seu imóvel, que mesmo que a equipe não possa ir no momento, naquela hora, naquele dia, você vai ter a certeza de que o seu pedido foi informado, foi feito, foi registrado, e que a Secretaria de Obras do município está sabendo do que está acontecendo aí e vai colocar no planejamento, como o secretário acabou de explicar, dentro do mais rápido possível, de acordo com o que permitir não só a logística, mas também a questão do clima e do tempo. Não é isso, secretário? Sim, sim. É importante também frisar que a gente busca também trabalhos mais estruturantes, a gente conseguimos resolver vários problemas ao longo desses cinco anos fazendo obras mais estruturantes no sentido de solução mesmo. Então, muitas das vezes, uma obra, às vezes a pessoa vai ficar incomodada, por exemplo, até maio, exemplo, pode acontecer, mas pode ter certeza que isso é em prol de uma solução mais definitiva. A gente tem alguns problemas ali no Mariana Martins, a gente resolveu um lá que foi uma obra estruturante que levou um certo tempo para fazer e a gente resolveu. Hoje, nesse período chuvoso, apareceu um outro lá que precisa também de atenção que é dobrada da gente e a gente vai resolver. No Baix Santana, a gente teve um problema lá também com excesso de chuvas, com o Gabião lá. Então, passado o período chuvoso, a população sabe lá que o trabalho que a gente fez, a gente vai lá reparar para poder continuar com a qualidade da obra que lá estava. Então, assim, temos muitas obras para poder realizar tanto no sentido de reparo quanto no sentido de diminuir esses inconvenientes que causam a população. Tá certo, secretário. Muito obrigado, então. Se eu tiver algum complemento a fazer, está aí, gente. Vale lembrar que é o importante, nesse momento, nesse período que passou também, da gente ter um gesto de solidariedade com as pessoas, a gente ajudar quem a gente poder ajudar o máximo que puder. Estamos vendo aí que essa chuva, nós temos aí um acúmulo de quase 500 milímetros de chuva, né? Nós tivemos aí no sábado e domingo uma chuva bastante intensa, não só na cidade como em boa parte de Minas Gerais, né? Então, a gente percebe aí que é um problema geral. não sei quem acompanhou Santa Luzia aí, e o das velhas ali levou, teve um problema de gravidade ainda muito maior que o nosso, então a gente tem que ser solidário com as pessoas e poder ajudar ao máximo. E eu peço só um pouco de paciência para que a gente não deixe de ligar. Mesmo que eu sei que as pessoas muitas vezes ficam revoltadas com o serviço público por alguma situação, por algum detalhe, mas não deixe de ligar. Ligue, reclame, aponte para que a gente possa mapear esses problemas e colocando no mapa de solução. Às vezes ele não vai vir agora em março, mas pode acontecer em abril, em maio, junho. A gente sempre precisa tratar esses problemas aí para poder minimizar os impactos. Eu agradeço aqui pela oportunidade de falar à população de Nova Serrana e à população da região e temos certeza que vamos vencer e superar esse problema juntos. Juntos somos mais fortes. Obrigado. Muito obrigado também pela presença aqui, secretário. Conversamos aqui na Mais FM ao vivo com o Ed Wilson, secretário de Desenvolvimento Urbano de Nova Serrana. A qualquer momento voltamos com mais informações sobre as consequências desses dias de chuva, semanas já, de chuvas em Minas Gerais e toda a região aqui. A qualquer momento, então, novas informações. Agora são 10h48.